Eu vou mostrar uma matéria aqui que você vai ter vontade de esmurrar a parede, mas segura a raiva. Olha como esse site se refere ao Hamas, um grupo de resistência islâmica e de ultradireita. Ultradireita? Ultradireita que é defendido pela esquerda? Você sabia que em 2021, MST, deputados do PT, PSOL e PCdoB, porque incluindo o deputado Zeca de Seu, que é filho de José de Seu, e a deputada Sâmia Bonfim do PSOL saíram em defesa do Hamas? Pois é, eles defenderam. O Boulos, por exemplo, nem esconde que tem lado. E agora, a presidente nacional do PT, Gleici Hoffmann, fez uma postagem defendendo a causa do Hamas. Assim como Paulo Pimenta, que é o chefe da propaganda de Lula. A própria nota, que foi divulgada pelo Palácio do Planalto no dia do ataque, sequer fazia referência ao Hamas. Como recordar é viver, é bom a gente lembrar que o Hamas parabenizou a vitória de Lula no segundo turno. Se a gente for falar de maneira internacional, a gente vai observar também que o Hamas tem ligações com regimes de esquerda, como é o caso de Cuba. Menos imprensa lacradora, porque vocês não vão empurrar goela abaixo essa história que Hamas é de direita. Compartilha esse vídeo, compartilha a verdade.